E aí E aí E aí E aí E aí na geral tamo junto valeu como é que é aqui é só falar só falar muito legal então é a cena underground ela é bem famosa no mundo né do no gospel temos duas bandas de grande potencial uma que chamava Sleep Giant que era uma banda do Tom Green que hoje ele é pastor né ele tá ele é lá de Sacramento na Califórnia e é uma banda que tem uma pegada bem bem um hardcore Nova Yorkino né cara uma parada bem o isso Sleep Giant vale a pena vale a pena vocês escutarem quem curte aí quem tá ligado que eu tô falando e tem a banda que era do do Matt Malt Gorman que é o forte de que é uma banda que venho do meu se eu não me engano do Kansas mas é uma banda que tem clipe no vivo se quem não sabe o vivo é uma plataforma mundial de videoclipes né quando você vê um videoclipe no vivo cara você pode ter certeza que é um artista bem conceituado e famoso que está com o clipe lá que é faz parte do grupo da Sony Music International né então vocês podem ver então é muito louco é muito louco eu produzi o junto com o Jackson foi uma parceria muito louco foi de repente Deus falou no meu ouvido eu sempre fui um cara que curti muito antes de se converter Slip Dot Korn então sempre curti do New Metal fui daquela geração 2000 que veio com Link Park que veio com o Limbisco então quando eu me converti Deus falou várias coisas para mim e uma das coisas que Deus falou foi simplesmente é vai vai o Jackson produzir esse cara e ele é um talento puro eu acredito nele vou dar minha vida por esse cara aí tá ligado mas eu sou um já que isso é pesado eu ouvi e mandou o clipe tudo no parabéns valeu mesmo velho a gente tem que tá nós tem projetos no baixo ele vai ser mais alto tipo field do corner a gente mas dentro do rock alternativo porque o rock alternativo ele não se enquadra dentro de um estereótipo metal onde um estereótipo hardcore cara o alternativo ele vai desde um de você tocar com si lá embaixo como você tocar mais leve então ele é alternativo rock alternativo ele dá muitas opções para você muitas opções um cara que fez um trampo legal quando ele se converteu o Rodolfo Abrantes quando ele ele saiu do Raimundos e ele ele não sabe lidar ainda com a parada tipo ele não ele já falou isso várias vezes ele não soube lidar do Rodox ele não sobre ele não ele não largou o Raimundos e já foi para o louvor ele passou pelo Rodox foi um processo na vida do cara se você vê o Rodox o Rodox ele é hardcore ele é funk mas também ele ele tem um rock indie também ele tem várias coisas então quando quando o cara ele migra quando ele vai numa onda dentro da da cena do rock ele se considera alternativo né eu eu sou um cara que estudo bastante na verdade essa cena assim porque tem a ver com o propósito chamado que Deus me colocou de andar com uma galera tem dois caras que são vocês precisam conhecer e trazer aqui chama Moá Búfalo Isaac Isaac Zion são dois caras que estão à frente a gente de um movimento alternativo underground mundial chamado Stiger que começou na Europa através de um cara chamado David Pierce esses caras eles fazem show na Suécia Alemanha e evangelismo de impacto você tem noção ele pega uma pessoa finge que essa pessoa tá morta degolada no meio da rua e os shows deles impactam muito vocês precisam trazer esses caras aqui tem um podcast também é é seria muito louco vocês a gente ter essa conectividade a gente faz a ponte demorou só fazer a ponte logo velho trazer o pastor rica aqui também da Cracolândia rica vai vir a gente vai trazer cara é aberto vou orar pronto rica vai vim é a gente só um adendo né para galera que tá curtindo aí a gente tá desde o começo da live aí mais de 30 pessoas não não cai esse número não vai para 29 tá 30 da hora porque eu tenho conheço tô conhecendo o trabalho de vocês eu acredito que isso vai crescer cada vez mais tá no nome de Jesus tudo que vocês fizerem com amor com carinho com dedicação cara o bagulho vai dar certo e tem que ter essa fórmula tá ligado a fórmula de vocês serem autênticos e não não serem uma máscara tá ligado vocês estão sendo vocês mesmos vocês não estão fazendo nenhuma eu não tenho competência para não ser o mesmo sabe a palavra que eu curti para caramba o fato da mesa tá aqui a mesa de cozinha é normalmente onde a família ela senta para compartilhar as alegrias as dificuldades e é muito isso cara isso aqui que é muito como eu posso dizer espontâneo você pegar uma mesa come comigo a fórmula a fórmula podcast é uma fórmula que já tinha mais de 12 anos nos Estados Unidos mas aquela ela polarizou agora no Brasil há um ano mas é algo que lá na gringa a gente já via tá ligado então eu sou muito cara conectado à cultura americana já fui para o exterior já já rodei filmes lá fora cara então é algo que a cultura a cultura lá de fora ela já agrega e o brasileiro ele ele é mister mano ele é o único porque Deus colocou algo no brasileiro que ele ele o gringo ele fez tá ligado mas o exemplo eu vou te falar né não não saindo do assunto mas o se você ouviu o vocalista do do Slipknot o Corey Taylor falar que é fã do sepultura que é uma brasileira que trouxe a parada do do instrumental junto com o rock isso é demais o brasileiro ele sempre vai se destacar em várias em várias áreas né e até mesmo no gospel eu não gosto de falar gospel firmeza eu acho que o gospel ele ele se intitula muito no mercado porque a gente é quando a gente fala de Jesus não pode falar de um mercado né mano Jesus ele é ele é único e santo então quando eu falo da música cristã tá ligado eu falo que o Brasil ele consegue fazer a adoração muito mais verdadeira muitas das vezes do que os gringos tá ligado porque parece que o Brasil ele é uma nação escolhida mano ele tem o Brasil tem algo diferenciado mano isso é fato o Brasil tem algo diferenciado diferenciado e eu não tô falando pro negativo porque eu não cara é isso é um fato cara tipo assim é por exemplo brasileiro ele não tem cara velho tem brasileiro loiro de olho azul brasileiro de tudo você não consegue ter um estética brasileira saca a gente a gente vê literalmente no Brasil de todos os tipos de pessoas mas cara em cinco segundos falando com alguém se fosse fio da puta brasileira pode te falar em outra língua pode ser o cara na 4 mas a gente tem uma vibe nossa tá ligado eu já tive é engraçado contar umas histórias porque cara eu fui eu fui para os Estados Unidos em 2016 só dá um filme um trampo e eu tinha dois dias para rodar o trampo e aí eu tive quatro dias livre cara foram as maiores experiências da minha vida sem falar inglês e o brasileiro ele ele é mal visto sim infelizmente mas ele também faz umas merda também ele é muito bem visto ele é muito bem visto lá fora espera para falar a música aí espera para falar alô fala alô não acho que não tá aí galera tá ouvindo é isso é isso cara eu acho que a gente tá nesse rolê junto tá ligado tipo no eu e o Jackson eu eu tava falando com ele vindo no carro pô cara eu tô sendo seu empresário daqui mais ou menos cinco anos a gente tá contando essas histórias a gente foi nosso primeiro podcast cara eu acho que o podcast não tem uma tendência de acabar ele tem uma tendência de crescer e tem identidade de público se você que você são cara que são alternativos não falar de vários assuntos você hoje você tá falando aqui com Jackson que é cristão que eu sou cristão mas amanhã você vai falar com uma pessoa que é de uma outra religião de outra crença pretendo muito e é bom você ver essa pluralidade tá ligado você ver essa diversidade diversidade de opiniões e de pontos o que a gente merece muita coisa né dá oportunidade de escolherem cara o que a gente eu tento desvirtuar o papo mas eu não tô conseguindo ultimamente o que a gente precisa ser cara é autêntico e verdadeiro que nós fazemos verdade porque quando você carrega uma verdade tá ligado a minha verdade não pode ser a sua verdade mas a minha verdade pode contagiar a sua verdade tá ligado e essa minha verdade pode se tornar algo que porque lá na frente vai se tornar algo diferente para você tá ligado e cara conhecimento não ocupa espaço e não faz peso brother conheça saca de oportunidade saca de oportunidade mano tá ligado e aí tá ligado e aí tá ligado e aí Tchau